assistindo a live do paizão, hein? baseado, a coro tá comendo, hein? parabéns, obrigado faz o calor que é o olho velho, tá bem? não ganho nada, vou rolando, vou, esquece e Dudu, tamo vendo a live, papai tá foda, Dudu, tô cantando a ver, neguinho, caralho esquece e logo de manhã fumei o primeiro do dia e um abraço na minha veinha vamos umas merda dessas dá até vontade de desistir, né? tá bom cantamentinho, né? o sordadinho daqui a pouco vai cantar só espera eu tô voltando aqui em cima, né? O que é isso? O que é isso? Eu não deixei de seguir E muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes O meu apetite E no meio da turbulência Vem a solução Pra fazer ruim, você tira a lição E ganhou o jogo de virada E na determinação Que a chuva não deixou de cair E fez até o fim de passar